Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Serasa. Começou o feirão novamente com até 90% de desconto onde você pode manter o seu nome limpo, tirar o seu nome das restrições e poder talvez voltar a ter crédito. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi todos do canal de crédito, Alta Renda, do Leandro Vieira. Meu nome é Marcos Soares. Há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente não tem nenhuma fórmula mágica. É você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente porque nada é fácil. Aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões e agora, graças a Deus, passei por aqui. Consegui a minha última conquista recente, que foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito, Leandro. Um grande abraço, muito obrigado por tudo aí. Sucesso, viu? Gente, a Serasa começou o feirão. Limpa o nome com até 90% de desconto. Eu disse 90% de desconto, meu amigo. Danilo, eu acho que até você dá pra limpar o nome com até 90%, hein? O que você acha, meu amigo? Dá ou não dá? Vamos lá então, gente, nesta matéria que a Serasa publicou. A ação da Serasa tem desconto de até 90% em dívidas e parcelas de R$ 9,90. Gente, parcelas com R$ 9,90 é muito pouco, é baixo. Dá pra você dar uma apertadinha aí e pagar a sua dívida e talvez voltar a ter crédito na praça. Depois eu vou explicar por que talvez, tá bom? Uma ação da Serasa limpa o nome abriu a oportunidade de negociação de dívidas com desconto de até 90% e as parcelas a partir de R$ 9,90. A campanha é feita em parceria com empresas de vários segmentos. A plataforma já negociou mais de 4 milhões de acordos só este ano. A campanha que começou na segunda-feira, dia 19, tem o prazo indeterminado. Vem em um momento em que os brasileiros estão sofrendo as consequências econômicas da pandemia. Em um mês, o Brasil teve mais de 1 milhão de inadimplentes, saltando de R$ 61,56 milhões em fevereiro para R$ 62,56 milhões em março de pessoas inadimplentes. Os débitos são em média de R$ 3.903,73, sendo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Paraná os com maior número de negativados. Sabemos a importância desse serviço em um momento tão difícil e queremos estar ao lado dos brasileiros no processo para se conquistar uma vida financeira mais saudável, diz o gerente de marketing da Serasa, Matheus Moura. Na plataforma, há milhões de ofertas, tanto para pagamentos à vista, com desconto, quanto parcelas a partir de R$ 9,90, R$ 19,90 e R$ 29,90. Outra facilidade é a rapidez do atendimento com os acordos fechados em menos de 3 minutos e os interessados não pagam nada pela consulta. Além do site e aplicativo do Serasa Limpa Nome ou WhatsApp, ainda é possível procurar uma agência dos Correios para fazer a negociação, mas é preciso checar no site www.correios.com.br os horários de funcionamento antes de ir à agência. A Serasa orienta que os usuários priorizem os canais digitais por conta da pandemia, mas se não for possível, que sigam as regras sanitárias de prevenção à Covid-19. Passo a passo da negociação online, basta acessar a plataforma do Serasa Limpa Nome e seguir 4 passos. Passo número 1, acesse o site www.serasa.com.br barra limpa traço nome traço online ou baixar o aplicativo no seu celular, editar o CPF e preencher um breve cadastro. Com isso é possível usar os serviços com garantia de que só você tem acesso aos seus dados. O consumidor também pode regularizar os débitos financeiros pelo WhatsApp através do número 11-988-70-7025 ou pelo telefone 0800-591-1222. A ligação é gratuita. Passo número 2, ao entrar no site ou aplicativo, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, incluindo as dívidas que tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar em uma delas e serão apresentadas as parcelas para negociar cada débito. E opção número 4, a plataforma da Serasa gera um ou mais boletos dependendo da forma de pagamento escolhida. Já com a data de vencimento correta, o boleto poderá ser pago tanto online quanto nas agências de bancos ou casas lotéricas. Pronto. Feito isso, você escolheu, vai pagar a dívida, vai sair dos órgãos de proteção ao crédito e vai ficar com o nome limpíssimo de novo. Leandro, eu pagando, então eu vou ficar com o meu nome limpo. Paguei uma parcela de 10. Já vai tirar o nome do SPC? Vai tirar. Leandro, eu ficando com o meu nome limpo, eu posso ter crédito novamente? Neste primeiro momento é um pouco difícil, porque você tinha uma dívida, você causou alguns problemas para a instituição financeira, como o atraso, e agora você terá que provar para a instituição que você tem condições de ter novamente crédito e poder usufruir dos benefícios em ter uma linha de crédito, seja ela cartão de crédito, cheque especial, empréstimos e outros mais. Mas você poderá sim, logo lá na frente, após passar por análise de crédito, começar a comprar e pagar direitinho em dia, você volta a ter crédito novamente, com certeza. Se não for com essa instituição A, vai ser com a instituição B. Então em alguma instituição, você estando com o nome limpo e estando com o seu score melhorado, ou seja, você estava com o score 300, foi para 600, foi para 700, começou a melhorar o score, vai começar a aparecer para você ofertas de crédito. Oferta de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo e outros mais. Até mesmo abertura de conta em bancos, tá? Então você terá aí novas opções e novas propostas e novas oportunidades, quando assim o seu nome estiver limpo. Leandro, você aconselha então eu pagar as dívidas junto ao feirão Limpa Nome do Serasa? Sim! Eu aconselho você pagar para você ter uma nova vida, ter uma nova oportunidade e assim você poder voltar a ter crédito lá na praça novamente, naquela instituição pela qual você tem mais interesse em voltar a se relacionar. E é uma oportunidade, porque até 90% de desconto é um bom desconto para você quitar a sua dívida. Então você imagina, você pagar uma dívida aí de R$ 9,90 por mês, né? Então, parcelas baixas que não vai apertar você. Agora, se você ver que não vale a pena, você não tem condição de fazer o acordo, você espera um pouquinho mais. mas, se você tiver como pagar, é um momento muito bom, pois os juros estão muito baixos e as parcelas baixas também. E com desconto como esse, até 90% de desconto, é um bom desconto, é um ótimo desconto. Então, você tem essa oportunidade agora para vocês saudarem a dívida, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciantes Pleno. Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto